Oi pessoal, voltando com o vídeo agora de comprinhas que eu fiz essa semana. E tem um sapatinho aqui que eu comprei, eu tenho um GDC, eu vou mostrar pra vocês também. Eu comprei esse chinelinho aqui, eu acho que custou R$ 9,99, tem um preço aqui dentro. Eu vou mostrar só um pé. Custou R$ 9,90, eu adorei, muito confortável, eu tava com uma sapatinha, tava queimando meu pé, tava bem quente, porque a temperatura aqui tá meio louca, tem dia que tá 25, 26, 29 graus, aí cai a temperatura. Olha, ontem já começou a fazer frio, pus o pé ali, pula de fora, que eu fui na casa de um cliente, recebi um dinheiro dela, ela acabou recomendando mais produto também, e aí eu tive que voltar e trocar de roupa, porque eu sinto muito, eu demorei, eu tive que trocar de roupa, de colocar calça comprida, casaco, e pus o irmão comprido, porque estava marcando 15 graus, porém eu parecia que tava 7 graus, tava bem frio, e hoje também, pelo jeito, vai ficar no mesmo batido da lata, máximo uns 11 graus. Então aí, esse dia foi segunda-feira, eu comprei esse chinelinho aqui, super confortável, adorei muito, e teve um dia desse aqui que eu comprei esse sapatinho, assim, estímulo na abelha, já acabou todo, agora custei achar meu número, mas tinha uma senhora lá, que eu fiquei dando, a brasileira, que puxou papo, e ficou me pedindo opinião, as pessoas que são muito solitárias, puxam papo, e pedem, ai, o que você acha dessa roupa aqui, que não sei o que, que começa a amizade. Foi assim que eu conheci minha amiga, português, quem é carne, a gente se conheceu lá no ABC, que a gente puxou papo, aí eu peguei cabelo, dei a louca, ela oferecia, a revista dava pra ela, e ela sabia, agora ela compra direto, quase toda campanha tá comprando, e nós ficamos amigas também, eu vou lá entregar os produtos na casa dela, faz um lanche, agora tem vez que eu ligo pra ela, ô, tô aqui na rua, vem cá e conta comigo, aí ela vem, sabe, a gente parceira pela cidade, muito gostoso. Saímos outro dia, aí que eu acabei, encontrei com a Melri, aí a Melri me ligou, foi assim, ah, tô por aqui, aí encontrou um príncipe, como nós três passeando, eu apresentei um pra outro e tal, ah, não, já se conheci outro dia, aí até esqueci que eu já se conheci, aí agora são amiguíssimas, não, vocês duas são solteiras, aproveita aí pra vocês ficarem passeando, vocês duas, né, eu adoro assim, eu não sou egoísta não, gente, eu gosto de apresentar minhas amigas pra outras amigas, e aí fica todo mundo parecendo uma grande família, amo, olha que gracinha, eu amei esse sapatinho, acho que foi 9,90 também, ou 10 dólares, não foi caro não, porque eu não compro nada caro, achei muito fashion ali, olha, nem tem mais dele lá, o curso eu achei esse número também, aí eu comprei, foi essa semana, esse chinelo aqui, falei pra vocês, eu paro esse chinelo, comprei também, esse vestidinho, que eu acho que eu vou, traquei ele pra um xl, de vez que eu trago um xl, é bem gostoso, um fresquinho, esse aqui custou 3, olha gente, 3,99, esse vestidinho aqui, ele é diferente, vou mostrar aqui como é que ele é, olha, peraí, não tô todo enrolado aqui, com a estampa dele que ele é diferente, né, como se usa, peraí, olha, é assim, ó, bem bonitinho, bem fresquinho, só que eu acho que eu vou trocar pro maior, pra ficar mais larguinho, vou colocar uma, uma cinta, pra apertar as banhinhas, mais larguinho, acho que vai ficar mais bonito, ó, eu adorei, super fresquinho, geladinho mesmo, aí eu amei, aí comprei também, essa camisola também que eu gostei muito, olha, babem, só 2,99, que ela custou, vocês podem conferir aqui o preço, essa é da marca, I love you to sleep, só que é tamanho único, eu até fiquei dura, mas eu gostei, costuma rolar umas, umas, umas camisolas aqui, tipo camiseta, assim, ó, tamanho único, que são bem confortáveis, e fica super bonito, eu gosto mais larguinho pra dormir, e eu gosto de cores claras, olha que tá escrito aqui, ó, See you in my dress, vejo você nos meus sonhos, olha que lindo, olha, aí eu adorei a cor, adorei a estampa, era a última que tinha lá também, depois vamos ver se eu acho mais esse modelo, apesar de não ser decote V, mas eu não fico pegando em cima no pescoço, aí eu gostei muito, vê se vai dar pra ver no vídeo, aqui a estampa, olha, tem duas estrelinhas ali desenhadas, achei bem bonitinha a marca, achei legal, aí tem esse outro aqui também, olha gente, bem gostoso esse aqui também, achei uma delícia, larguinha, do jeito que eu gosto, ML, essa aqui também, só tinha essa aqui também de resto, R$2,99 também, faz um tempinho que eu tava namorando ela, aí parece que ela parece, me esperando um pouco, vim lá, eu tinha essa, aí eu comprei também ela, só R$2,99 também, muito gracinha a estampa ali, e atrás é branquinho, eu gosto assim, de cores clases pra dormir, essa aqui da marca, LDS, Dormish Shirt Print, precisar, precisar aqui o preço, R$2,99, e também, olha, a maior dificuldade aqui é achar sutiã assim, estilo brasileiro, porque eu não entendo que na terra das peitudas, é cheio de sutiã com enchimento, então quando eu acho, agora tá tendo um sutiã estilo brasileiro, lá na loja, apesar que é aqui na capa, tá aqui um sutiã com enchimento, mas ele é assim, modelo cuia, modelo que eu sempre usei no Brasil, aqui o número é diferente, aí o meu número aqui, acabou que eu descobri que é 38C, que aqui é por letras, no Brasil é 44, não tem letras, e aqui é 38, tem nada a ver, eu não uso 38 no Brasil não, mas aqui eu uso 38C, que de acordo com a estrutura do, aí então, agora eu tô achando lá, muito baratinho, R$3,99, que eu tava comprando no Almarch, lá custa 20, 25 dólares, sabe, quando eu achava, é liso assim, agora eu vou sempre, é o segundo que eu tô comprando, eu comprei um dia desses, e gostei, então, a mulherada aí, que não gosta de sutiã com enchimento, isso é que eu acho, que a maior parte da mulherada daqui, usa sutiã com enchimento, mas não são peitudo não, deve ser tudo de mentirinha também, e sutiã, tem uns que tem um super enchimento, óbvio que vocês verem, esse aqui ó, da foto, um bairro do enchimento, aí dá a impressão que a pessoa tem tudo, mas não é, tem uma amiga mesmo, que ela falou pra mim, que ela usa com enchimento, aí eu gosto de sutiã assim ó, aí eu não preciso ficar pedindo, pra vir do Brasil, mas não, tô encontrando aqui, aqui eu tô encontrando várias coisas, barna prata, taioba, jabuticaba, não tem ainda não, que teve um jabuticaba aí, mas era falsete, mas assim, pra mim eu tô feliz, aí modelo de calcinha também, tô achando uma loja coreana lá, 3x5, estilo brasileiro, mas é da China, mas é o modelo mais parecido, como do Brasil, porque as calcinhas americanas, as calcinhas americanas, a energia americana é muito estranha, sabe, apesar que essa aqui, se eu ver, eles adoram a passinha, não sei de qual país que é não, eles vêm tudo assim ó, no cabidinho tudo, vou tirar que eles não trocam também não, é bom saber o número, porque quando eu cheguei aqui, fui comprar 42, esse aqui é um monco gigante, e com ferrinho não, eu gosto assim, lisinho, sem enchimento, sem aquele ferrinho, aí tem até aqui ó, ABC Super Store, que tem coisa da, essa marca, eles adoram a passinha, mas eu acho que é a marca americana, não tem de qual país que é não, ou se é da China, muita coisa aqui da China gente, então aqui ó, apenas R$ 3,99, esse estilo assim, sutiã, então eu gostei muito, desses comprinhos de semana, que eu comprei foi sutiã, para um outro carro assim, uma cintura alta, comprei esse, esse tamanquinho, comprei essas duas camisolas, e esse vestidinho, que eu vou trocar, num tamanho maior lá, que eu já vi que tem ó, só que aqui lá, troca funciona assim, no ABC, você tem que ir lá, levar na sacolinha direitinho, apresentar o recibo, e aí você fala, que quer trocar, ou se você quiser também, o dinheiro de volta, a gente gosta, se você quiser trocar, em outra mercadoria, de um tamanho maior, outra coisa, aí você deixa lá, e a moça faz um circulozinho, lá no, a roupa que você está trocando, aí você, quando vai lá, pega a peça lá, e volta lá, aí ela pega, e olha, e olha na notinha, pega lá, e confere de novo, lá o produto, que ela deixa lá, de baixo do balcão, lá perto dela, né, e é assim, geralmente, em caixa tem umas três pessoas, aí é melhor você procurar, a mesma pessoa, que te atendeu, é, porque fica mais fácil, né, porque ela já está lá, com a sua mercadoria, para poder conferir, ou se não, se tivesse com tudo, uma perto da outra, não tem problema não, é só, elas pegam, e falam, ela vai mostrar para o colega dela, que eu fiz a troca, que eu pedi para fazer a troca, aí elas pegam lá, e pronto, já resolve, é super rápido, não perguntam por quê, não precisa ficar, se justificando, que está estragado, está isso, aquilo, outro, não, eu que gosto de fazer, vou trocar com uma peça maior, ela dá um sorrisinho assim, tá, ok, isso é ok, aí me dá o recibo lá, aí você tem que ficar com o recibo, porque para você ir lá, para poder, fazer a troca, aí você apresenta o recibo, não pode ir sem recibo não, sem recibo ninguém troca nada, ele também não troca a roupa íntima também não, uma vez eu comprei umas cuecas para o Jorge, ele se esmou lá, era um pacote, aí não aberto, tudo bem, aí mas as outras estavam fechadinhas, não quiser trocar de jeito nenhum, ele não troca a roupa íntima não, então tem que tomar bastante cuidado, para não te comprar, a peça íntima, para não errar lá o tamanho, e depois não tem como, eles não trocam mesmo, pode estar embaladinho, que eles não trocam, é a política deles, eu acho também certo isso, porque vai que a pessoa vai lá, dá uma embrulhada legal lá, tudo se tira com o maior cuidado, e depois pega e quer trocar, estão certos, também sou contra trocar roupa íntima, então essa aqui se comprei, essa veio muito baratinha, camisola 2,99, até no Brasil, eu sempre comprei roupa barata, eu enfiava naquela Paraná ali, rua Carijó, saia lá em Belo Horizonte, BH, e eu sempre descolava as roupas baratinhas, para mim, nunca fiquei comprando roupa cara, e outra hora, quando eu não, não me embas, quando eu não ia nos bazares, lá em BH chama bazal, aí tem lugar que chama de brechó, agora estou usando muito esse termo brechó, não sei se em Minas está usando também, então eu adorava nos brechós também, aí eu comprava roupa barata, roupa de marca e tudo, que às vezes não achava alguma roupa vintage, eu gosto muito de roupas vintage, então, mas aqui, aqui tem até uns bazares, acho que em Nova York tem também, sabe, mas eu nunca procurei não, porque aqui roupa nova é muito barata, a gente não tem necessidade nenhuma, e teve uma época no Brasil, que era muito caro, década de 80, sabe, as roupas em lojas eram bastante caras, 80, comecei com os anos 90, era um pouco bravo mesmo, aí depois foi ficando mais barato, sabe, se eu consegui descolar, uma vez eu tinha um vestido de um preto que eu amava, de paixão, ele era até americano esse vestido, estava até escrito lá, mesmo o Luiz C, entendeu, estava até escrito que era dos Estados Unidos esse vestido, e eu comprei baratinho, acho que foi uns 10 a 20 reais, um negócio assim, porque eu sempre descolei minhas roupas baratas, então, gente, quem quiser comprar roupa baratinho, anda mal arrumado, quem quer, entendeu, é só ir lá na loja ABC, que tem lá, você vê, camisola de 3 dólares, 3,99 esse vestidinho, e tem blusinhas também lá, por apenas 2,99, então, é isso, pessoal, eu queria mostrar essas comprinhas aqui, da loja ABC, ah, eu amo essa loja, minha loja preferida, que é ibez, tchau, tchau,